Na FUNEP você conta com ensino 100% presencial, bolsas de estudos e com a melhor infraestrutura, laboratórios e equipamentos com tecnologia de ponta. A FUNEP tem conceito máximo no MEC, com aulas práticas, projetos de extensão e corpo docente de excelência, composto por mestres e doutores. Os alunos saem preparados para atuar no mercado de trabalho e conquistar o sucesso profissional. Com diversos campos, a FUNEP promove eventos científicos e culturais, além de envolver os seus alunos em atividades voltadas para a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento regional. A tradição que você busca e com uma das melhores estruturas do interior de São Paulo, a FUNEP realiza o seu sonho de viver os melhores anos da sua vida, te preparando para se tornar um profissional de verdade. Excelência de ensino é na FUNEP, para a vida toda.